Para celebrar o Dia Mundial da Água em 22 de março, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Pacto das Águas, programa de incentivo financeiro para fortalecer a gestão dos recursos hídricos nos estados, como o aperfeiçoamento do cadastro de usuários, do monitoramento de rios e aumento da fiscalização no setor. Todos os estados podem participar e a adesão é voluntária. Serão disponibilizados R$ 100 milhões para aqueles que aderirem ao Progestão. O desembolso acontece conforme as metas forem cumpridas. Mais informações em www.mma.gov.br.